Fala comedores de pão de queijo! Frango com quiabo! Vamos ver se essa tuca liga ou uma que liga o óleo. Primeiro. Vamos ver se essa aqui vai ligar. Primeiro vamos olhar o óleo desse trem, né? Como é que eu vou pôr esse negócio aqui? Ó, colocou no tripé. Tá um frio rachado aqui, menino. 7 graus aqui agora. Pronto, agora não vai ver o óleo. Tripézinho central. Ó, quando eu fiz a revisão lá em Salto, tava um pouquinho acima. Um milímetrezinho. Tava igual eu falei, ficou de oi que baixa um pouquinho. Então vamos ligar a jubiscreuda. Vamos ver. Diz o gordo ali que não puxou nem o afogador, hein? Ele tá mais corajoso que eu. Ó, ó, vamos ver. Ó, a bicha pega esquisito, menino. E o tantozão, será que vai pegar? Pega, né? Esse trem é feito pra rodar lá nos United States, ó. Free menino. Pensa num free menino. Ô, trem doido. Toma um cafezinho. Passar pra Bolívia. Mas tem que fazer uma declaração, não sei o que das contas aí. Do ar que estudou lá, né? Que é o negócio. Então, deixa aí piar ali. Mas, sulerar. Um abraço pra vocês, meu povo. Pensa. Pensei, sentiu malzinho da altitude. Só coquinho aqui é um tolão. Mas, preferi ir no posto aqui, ó. Tomar um remedinho e tal e coisa antes de subir, né? Que nós vamos subir mais ainda. Aqui tá 3,700. Até a gente chegar lá em Potosi, né? Que é a cidade mais alta do mundo. Então, caçar assunto não, né? Fazer o certo. É isso aí. Graças a Deus. Cheguei aqui e a pressão tava um pouquinho alta. Oxigenação um pouquinho baixa. Mas já me deram o remédio aqui. Tá tudo bem. Bora. Seguir o rumo daqui a pouquinho, se Deus quiser. Fala, galera. Rapaz, eu senti um mal da altitude aqui, esquisito. Tava indo pra Bolívia. Mas aí eu senti meio mal da altitude aqui. Primeira vez. Nunca aconteceu. A gente tava numa parte até mais alta. Agora nem tá tão alta. Tá 3,700. Mas até um vertígio, um esquecimento. Um trem deu. Mas tô de boa. Mas vou ficar aqui mais um dia. Não vou correr o risco de pegar. Porque tem 200 quilômetros de terra aqui pra frente. Pra chegar onde a gente quer. Tô esperando aqui o horário do almoço deles. Tô voltando aqui pro Cheiro. Tem uma cidadezinha aqui. Tem um posto de saúde. Engraçado. A gente pegou altitude muito maior que essa. E não deu nada. Agora deu. Cedo eu já acordei com a boca muito seca. Tá esquisito. Não corre o risco não, né, gente. Tô passeando. Então, vou ficar aqui mais de boa. Pegar mais um dia ali. Só não tem dinheiro mais chileno. Pra nós dar um jeito ali. Passa cartão, troca, sei lá. Se vira, né. Mas é isso aí. Fala, gente. Curtindo o mal da altitude aqui. Olha o tanto de África Twin. Galera, gente. Galera, tô num programa aqui da Honda. Quase não tem. Olha. Olha o tanto aí. Chique, hein. Eu com mal de altitude aqui. Vou ter que voltar. A galera foi. Eu vou dormir aqui mais um dia pra dar uma melhorada. É isso aí. Veja o tipinho. Passando mal, gente. Na dúvida, para. É isso aí. Cuida que é melhor. Vou comer doido pão de queijo. Um pouquinho de olague aí pra vocês. Olha que doido. Tá uns vulcão aqui pra tudo quanto é lado que vocês imaginarem. Olha aí. Muito louco. Será que tá frio lá em cima? O que? Vamos ali ver. Aquele ali tá... Acho que tá gelado lá, hein. Olha aí. Vixe Maria. Você tá doido, menino. Que loucura. Foi demais. A natureza não é brinquedo não, tio. Muito doido. Isso é basicamente. Chique demais. Da hora. É isso aí. Esse pão só não pode funcionar, né? Se eles entrarem em funcionamento... Não, não tem nem para correr. Tem um para cada canto. Agora é isso aí, né? Vamos ali no restaurante e ir me orar dessa... Como é que chama esse trem? Mal de altitude, né? Mal da montanha. Mal da montanha. Porque esse trem me pegou, esquisito. Mas já estou meózinho. Amanhã seguiu a rota. Um abraço para vocês. Comedor de pão de queijo. Galera, olha que doido esses... Esses transportes aqui. O bichão ali vai só... É meu filho, é aqui que está o dinheiro. No meio do nada. Olha. Olha esses vagãozinhos redondos. Olha que doido. O bichão vai só carregando os minérios. Ali para trás tinha uma placa ali. Cobre e metais. Boa. É... Muito louco. Muito louco. Muito louco. Bora comer doido de pão de queijo. Vocês já acordou? O vulcão já, ó. Olha que trem doido, menino. Está saindo uma fumacinha ali, ó. Olha que bacana, hein? Agora eu vou ali no postinho de saúde, né? Que eu estou precisando ficar ativo igual ele. Fala aí, seus comedores de pão de queijo. Vou dar o resumo para vocês aqui dessa etapa. Rapaz, eu tive o tal do mal da altitude. Mal da montanha. Cada um chama de um jeito. Sei que minha pressão subiu para caramba. Uma falta de ar doido. Um trem esquisito. Então já tem dois dias que nós estamos aqui. Já estou bem melhor. Amanhã nós vamos acelerar. Fazer a doana da Bolívia de novo. Está aí o prato aqui, ó. Acompanheirão. O resto dos pau no rabo. Já acelerou lá para a Bolívia. Então, amanhã nós já vamos para lá. Não sei se vai direto para o Ione. Ou já atravessa lá para o Potossi. Depois é retornar para casa mesmo. Ali pelo Mato Grosso. Mas está tudo em ordem. Está tudo bom. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Fica com Deus aí. Tchau. 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 Tchau.